No edifício do buraco quente 90 dares de gente demente A festa não para e ninguém diz nada Pois todo mundo vive na balada No 45 vive um tal de Raul Que tem em casa um cachorro urubu No 83 é dona Amy Adega Que bebe todas e nunca se entrega No 67 tem o buto Coben Que não trabalha e vive muito bem No 48 mora o João Borrão Que é batera e desce a mão No edifício do buraco quente 90 dares de gente demente A festa não para e ninguém diz nada Pois todo mundo vive na balada No edifício do buraco quente 90 dares de gente demente A festa não para e ninguém diz nada Pois todo mundo vive na balada No 29 vive o Chico Beco Toca trompete até de manhã cedo Se no 62 nasce o segundo sol Cassia Rejane canta em si bemol No AP 40 mora João Limão No AP 40 mora João Limão e Marcinando uma nova canção A festa não para e ninguém diz nada A festa não para e ninguém diz nada Pois todo mundo vive na balada Então me diga Então me diga quem chamou o polícia e mandou parar o som Foi o Duca Paiva Mestre Cervejeiro Que acabou com a diversão No edifício do buraco quente 90 dares de gente demente A festa não para e ninguém diz nada Pois todo mundo vive na balada No edifício do buraco quente 90 dares de gente demente A festa não para e ninguém diz nada Pois todo mundo vive na balada Eu vou abrir mais uma ali, tchau